Esquece, 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 coca coricó Isso é o Gubit, zero, tenzi, 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 tenzi O moleque é o coração Os pais, os pais dela quer dormir, mas a piranha quer só ir Os pais dela quer dormir, mas a piranha quer sonhar Não tá gostosinho, mas já já tá ficando bom Não tá gostosinho, mas já já tá ficando bom Vai mamar o DJ atrás do paredão Vai mamar o MC atrás do paredão Vai mamar o DJ atrás do paredão Vai mamar o MC atrás do paredão Vai mamar o MC atrás do paredão Vai mamar o DJ atrás do paredão Esse é o Gubit, zero, tenzi, 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 ten